Oi gente, eu sou Fernanda Zambon de Carvalho, trabalho no Sebrae Nacional e estou aqui com vocês na Startup Day Online. Essa é a nossa sexta edição e dessa vez totalmente online para você. O painel de agora super especial, a gente vai ter uns convidados especiais para falarem sobre como as startups devem se posicionar para trair fundos de investimento no cenário atual. A gente tem como convidado o Renato Ramalho, que é CEO da Capital, e o Marcelo Sato, que é sócio investidor da Estela Investimentos. Para moderar esse papo, a gente tem o querido Amuri Pinho, presidente da B Startups. É contigo, Amuri. Ok, muito obrigado, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao Startup Day, empreendedores, investidores. Hoje o nosso papo, ele é um pouco maior do que investimento anjo. A gente vai falar sobre todos os... um pouco desse universo de investimento na visão de fundos, na visão dos VCs, e vai ser muito interessante, porque a gente está aqui com duas pessoas que realmente entendem muito, são muito ativas no ecossistema, para dar perspectiva sobre esse nosso momento. Então, muito bom... boa entrada aqui com a gente, aos participantes do nosso painel. Renato, tudo bem? Marcelo, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, tudo ótimo, Amuri. Obrigado pelo convite aí, pelo Sebrae, pela sua moderação aí no painel. Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, Amuri. Tudo bem? Obrigado também aqui pelo Sebrae e a todos que estão assistindo aí. Maravilha. Pessoal, eu queria aproveitar para, rapidamente, a gente fazer uma breve introdução para quem está assistindo a gente saber com o que eles estão falando aqui. Então, Renato, puxa aqui a apresentação, conta para a gente um pouco da Capital, resumidamente, e aí depois, Marcelo, a bola vai estar contigo. Vamos lá, rapidinho. A gente tem uma pauta super interessante aí para dividir na próxima hora ou mais. A Capital é uma gestora com foco em tecnologia e inovação. A gente surgiu, a gente chama das casas antigas, surgiu em 2003. Hoje, a gente tem cinco veículos de investimento em safras e focos diferentes. A gente está com quase, já chegando a perto de um bilhão investido nesses cinco veículos, com 52 companhias. Somos em 29 pessoas cobrindo o Brasil inteiro, mais uma pessoa que fica nos Estados Unidos. A gente cobre aí todos os grandes bolsões de tecnologia, São Paulo, Rio, Santa Catarina, mesmo no Nordeste, em Manaus. A gente tem um olhar mais para a B2B. Temos também coisas em B2C, mas é a menor parte da carteira. Muito focado em consistência, unit economics validados. Mas, resumidamente, é isso. Vamos falar mais ao longo da conversa. Falando um pouco aqui da Astela, Astela é uma casa também de longa data. A gente nasceu em 2008. Temos, fazendo esse ano aqui, 12 anos de estrada. Nossa tese sempre foi focada em venture capital. Então, investimentos em empresas que usam tecnologia de alguma forma como diferencial competitivo no mercado. Nossa visão é totalmente agnóstica com relação a setor e modelo de negócio. Então, a gente tem no portfólio, hoje, 14 companhias nos diversos setores da economia e diversos modelos de negócio. B2B, B2C, Consumer Direct. Hoje, a Astela está no seu quarto fundo de investimento e somos em quatro sócios. E a nossa tese, realmente, é sempre alocar em estágios iniciais de jornada do empreendedor. Então, o famoso Seed Round e o Series A são os sweet spots hoje da Astela. Perfeito. E, obviamente, não é novidade para todo mundo, mas a gente, nos últimos meses, enfrentou o que o mercado financeiro acaba sabendo de cisne negro. Uma mudança brusca, repentina, não previsível, que alterou completamente o rumo de consumo do empreendedor, do nosso dia a dia, principalmente do comportamento das pessoas. Dentro desse cenário, muitas dúvidas acontecem, aparecem para esse empreendedor que está do lado agora, dentro de casa, mas com os mesmos desafios que ele tinha antes. Talvez alguns até bem maiores. Um deles, obviamente, é a questão de capital. Eu acabo recebendo muitas mensagens de empreendedores questionando qual vai ser esse futuro. Como é que as coisas estão se desenhando do ponto de vista do empreendedor, que começa o seu negócio, valida a sua solução, cria o seu MVP, prova um fit entre o que ele está construindo, um encaixe perfeito entre o que ele está construindo e o mercado. E é óbvio que, se ele precisar de capital para crescer mais rápido e souber como usar esse capital, ele vai procurar um investidor. Dentro desse cenário, a primeira pergunta que eu faço para a gente abrir aqui é, na perspectiva dos fundos e dos VCs, o que mudou? Porque a gente sempre vê o empreendedor falando, o capital vai ficar um pouco mais complicado, agora existe uma busca por eficiência, temos que readaptar e ser cada vez mais empáticos no discurso, o mundo do empreendedor a gente está observando dia a dia. Mas dentro da casa dos VCs e dos fundos, o que mudou a partir de agora? Eu começo, Amor, seguindo a ordem? Pode ser. Vamos lá, assim, no dia a dia, eu acho que mudou para a nossa rotina de trabalho, mudou uma atenção maior que a gente dá ao portfólio já investido. É um nível maior de atenção para esse empreendedor que está acostumado a gerenciar dúvidas, né? Acho que a primeira grande dúvida que ele teve é, vou empreender ou não vou empreender? Então, ele já é um profissional, um capital humano que sabe lidar bem com cenários de dúvida, obviamente que essa dúvida em particular que a gente está vivendo é um pouco diferente de outras, né? Com um pano de fundo muito triste, por sinal. Então, do ponto de vista de investimento, que eu acho que é mais o foco da pergunta, pouca coisa mudou. Eu acho que a gente continua superativo no mercado, a gente está com dois veículos fazendo investimentos. Obviamente que em algumas conversas que a gente já tinha em fluxo de negociação ou em fase inicial de discussão, você pode ter uma oportunidade de ter um bom senso maior em cima de valuation de companhia, né? Porque os fluxos todos foram impactados de receita, então você acaba tendo um valor presente daquele fluxo diferente. O que a gente tinha assinado já, obviamente, não teve nenhum term sheet sendo renegociado, por uma questão até de ética aqui dentro da Capital. Eu acho que assim, de uma maneira mais macro, acho que pouca coisa mudou também, porque ninguém construiu a sua startup ou vai mudar o plano da sua startup de longo prazo, de novo, por um choque de curto prazo. Por maior que ele seja, por maior que a gente esteja jogando o 2020 pela janela, aquele produto, aquela demanda que aquele produto ia resolver, ou se propor a trazer uma eficiência para um setor, para uma indústria, você pode ter que fazer adequações, mas o cara é continuando para o norte, não é que ele virou a bússola para o sul e falou, não, eu vou fazer outra coisa, mas eu vou, né, então assim, é um choque sim de curto prazo, profundo, triste, ninguém está aqui, eu acho que na maior parte dos casos a gente teve um certo benefício, né, para o mundo que a gente vive de tecnologia e inovação, na questão da digitalização, quase que independentemente do setor, inclusive no varejo, acho que vai sair uma curva de aprendizado enorme daí, mas eu acho que as empresas não alteraram os seus planos materialmente em função do que a gente está vivendo nesse curto prazo. Adequações são feitas, dúvidas, outras dúvidas aparecem, mas o bom empreendedor, ele tem a capacidade de, ou está tendo a capacidade, né, ainda é tudo muito rápido, de adequar o que for preciso adequar no curto prazo, mas eu acho que como somos a estrategista de longo prazo, né, e esse não é o primeiro choque de curto prazo que a gente vive no mundo, nem especialmente no Brasil, a gente acabou de passar por um período de mais longo prazo de crise, né, pós-Dilma, Michel Temer, etc., impeachment, enfim, isso demorou quase três anos, então a gente está vivendo um outro choque de curto prazo de novo, muito profundo, etc., mas acho que é adequação a planos de longo prazo muito consistentes, eu acho que pouca coisa vai mudar, ou eu mudaria muito pouca coisa se fosse um empreendedor que tivesse uma ideia muito consistente apresentando para um grupo de investidores agora. Marcelo? Do nosso lado, acho que a visão é bem semelhante ao do Renato, né, dentro das telas, nossos processos de originação, investimento, continuam sendo executados, né, talvez com uma intensidade menor nesse processo de investimento nesse quarter, mas a gente olha aí uma avenida de oportunidade se abrindo aí, já para o segundo semestre de 2020, tá, Amor? E a nossa visão é que, obviamente, né, esse cisne negro que aconteceu aqui nunca foi visto em momento nenhum, acho que, da história, né, então é muito diferente quando a gente compara com outras crises que eram geograficamente mais concentradas, né, mas historicamente o que a gente vê, né, momentos de crise, né, abrem janelas de oportunidade muito grande, né, então empresas gigantescas nascem em qualquer ano, a gente tem um histórico muito bom com relação a isso, e Venture Capital é um mercado que é totalmente acíclico com a macroeconomia, né, então a gente tem aí uma visão super otimista, né, olhando o final agora de 2020, principalmente a retomada começando em 2021, de novo, né, a gente tem dois fundos também fazendo primeiros investimentos, né, um já em fase final dos primeiros investimentos e começando um novo veículo agora no segundo semestre, então a gente está super animado, né, e continuamos aí com o nosso pipe bem robusto, com novas oportunidades em processos de do-dience barra deep dive, para consolidar esse investimento agora no segundo semestre, né. Um ponto que a gente, obviamente, sempre fala para todo empreendedor que tendo crise ou não tendo crise, né, você não pode ir ao mercado buscar dinheiro faltando um mês para acabar o seu runway, né, que é uma coisa super comum nesse mundo, não só de startup como do empreendedor, né, essa visão de curtíssimo prazo, né, isso vai ser um dificultador em qualquer momento da história, né, então sempre a gente tem falado, né, o processo de fundraising é demorado, a gente recomenda que qualquer um que queira entrar, seja no mundo de venture capital, seja em qualquer outro de captação de recursos, seja um planejamento de minimamente seis meses antes da necessidade de caixa, né, porque, muito menos que isso, é uma gestão de risco muito curta do lado do empreendedor. E me diz uma coisa, Marcelo, aproveitando a sua fala, quem está assistindo a gente aqui agora provavelmente são empreendedores em fases distintas do negócio deles, e com certeza alguns desses já estão com a sua máquina de vendas montada, já estão gerando receitas, já estão crescendo mês a mês as suas receitas recorrentes. A pergunta que eu queria fazer para você é, por mais que a forma como a gente analise o que a gente está encontrando com bons negócios, isso não muda, né, bons negócios tem times complementares, tem tecnologia desenvolvida, tem receita recorrente, é bem estruturada enquanto time, tem um cap table saudável, isso a gente não mudou muita coisa, mas o que que você gostaria de ver a partir de agora nas startups que antes talvez não fosse tão importante ou tão visceral, o que seria um novo comportamento, uma adaptação desse empreendedor para o cenário a partir de agora? Mudou alguma coisa? Esse cara, se ele vier mais preparado em uma determinada diagonal, ele vai vir, ele será mais aceito no fundo? Se ele vier com maior preocupação contábil ou em resultado, menos em crescimento, em retenção, mudou alguma coisa na forma como esse empreendedor poderia chegar para um fundo ou para um venture capital ou para um seed investor, por exemplo? Vou falar um pouco da visão que a Stella tem, tá, Amor? E uma visão, acho que, que esse mundo de venture capital acaba fazendo com os empreendedores, né? Esse clamor que tem o nosso mundo é sempre isso, né? A gente busca por empresas, todo mundo fala do crescimento exponencial, acho que hoje é no-brainer que todo mundo entendeu o que é um crescimento exponencial, né? Isso acho que é o que a gente busca, né? E às vezes cai na armadilha do crescimento a qualquer custo, né? Esse mundo tem isso, né? A gente, como a Stella, obviamente, também esse driver de crescimento é super importante, mas a gente sempre teve no nosso interior a busca por empreendedores que a nossa tese era quando que você fica profitable, talvez não na companhia como um todo, mas em uma unidade, né? O crescimento é por fases, né? A gente nunca investe em empresas que querem dominar o mundo no T0, mas tem um sonho de chegar lá. E o que a gente busca, são empresas que conforme mudam de estágio, elas conseguem criar dentro da companhia unidades que por si só são profitables. Quando você olha, por exemplo, eu tenho uma unidade que prospecta só o mercado brasileiro, e quando eu chegar, por exemplo, no Series B, essa unidade, ela é profitable. Obviamente, eu preciso de dinheiro porque eu vou começar a prospectar uma região que é fora do Brasil, né? Estados Unidos, o que seja, né? Ou até criar um produto novo que é complementar ao que eu tenho, né? É como se fosse criar várias startups dentro da mesma, né? Isso, obviamente, traz a necessidade de captação de recursos porque o crescimento acelerado come bastante caixa ao longo do tempo, né? Então, a gente, na cela, a gente sempre teve essa visão com o empreendedor. É lógico que quanto mais early stage você é, você não passou por essa fase, né? Você nunca, acho que passou por uma fase em que você teve que ficar profitable em algum momento, né? Então, o que a gente vê nesse contexto do Covid é que todo mundo foi questionado com relação a isso, né? O mundo de venture capital, o que eu falo, virou de ponta cabeça, né? A gente, até dois meses atrás, estava super preocupado com cadência de crescimento. Hoje, eu quero saber quanto tempo dura o caixa, né? Era importante isso antes? Era, mas acho que agora isso é o mais importante para nós, né? Porque se o seu caixa tem dois meses, provavelmente você vai ter sérios problemas e pode até quebrar em dois meses. Porque, é aquilo que eu disse, né? Acho que o mercado está super comprador, mas tempo, a crise encurtou muito, né? Em algumas empresas, esse runaway de longo prazo. Então, o que a gente tem, o que eu noto e eu acho que vai acontecer, né? Nesse mercado de venture capital, é principalmente com quem passar a crise, eles vão estar mais maduros e propensos ao que a gente chama de processo de break-even, né? Então, uma empresa para ser boa, né? Uma empresa para ser boa, muita gente fala, ah, se você não levantar uma rodada de 18, 24 meses, você falhou. E não é verdade, né? Você pode criar um business, lifestyle business, que cresce 5, 6% por ano e ser um monstro, né? Eu mesmo, antes de ser sócio das telas, tive uma startup. Obviamente, era um outro contexto. Eu fundei a empresa em 96, durante 18 anos, a gente escalou muito, né? Mas hoje, com capital, eu acho que eu poderia ter feito essa jornada de 18 anos em 5. Simplesmente aceleraria esse tempo, né? Mas me trouxe, assim, uma visão de sempre estar em busca de resultado, porque naquela época eu não tinha essa condição de ter queimar caixa mês a mês. Eu precisava dar resultado mês a mês, né? Os sócios viviam do resultado da companhia. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai mudar muito na visão dos empreendedores, principalmente empreendedores que estavam super acostumados a ter um pouco de pujança de dinheiro de venture capital, né? Acho que a gente continua tendo bastante dry powder de capital, né? Tem vários fundos de venture capital super capitalizados no momento atual. O mercado vai continuar sendo comprador, mas acho que isso vai mudar bastante, né? E acho que muitos fundos vão começar a olhar isso também com mais profundidade, acho que não porque eles não olhavam antes, mas com talvez mais ou igual profundidade barra importância do que crescimento acelerado, que é o que a gente mais olhava no passado. E, Renato, você também concorda com o que o Marcelo falou? Você acha que as startups agora sentam um pouco mais em cima do caixa, se preocupam em apresentar que elas têm um runway maior e mostrar que elas conseguem passar por esse período complicado que ninguém sabe quando termina ou se tem uma segunda onda ou não? Ou seja, a ordem do dia continua sendo, cara, olha para dentro de casa, aperta os botões aí para ficar tudo azeitadinho e senta em cima dessa grana aí e olha no caixa dia a dia. Esse é o mindset que a gente está enxergando agora e que a gente está promovendo para as startups do próprio portfólio ou para aquelas que estão captando? Eu acho que sim. É que tem de tudo, né? Com certeza essa é uma preocupação, independentemente daquela que está sofrendo muito, né? Mais as atividades aí em B2C, mais ligadas a varejo, principalmente, varejo físico ainda pior. Acho que agora é catar moeda, né? Que a gente brinca, recolhe tudo que você achar pelo chão, põe no cofrinho, realmente mergulha, tampa o nariz e fica lá embaixo da água sem fazer marola, né? Isso não tem a menor dúvida. É que, obviamente, acho que o Marcelo também deve ter no portfólio, tem aquelas que estão enxergando isso como uma oportunidade. De novo, apesar do momento triste, a gente está tentando fazer disso uma oportunidade, um momento bacana para as empresas. Então, de novo, o que a gente tem de portfólio, nove companhias em agro, a gente tem quatro companhias em governo, são mercados que estão, pelo contrário, vamos dizer, obviamente com muito bom senso, não é que a gente acelerou os investimentos ou os gastos, mas a área comercial está sendo muito mais demandada. Um pouco mais de caixa está entrando nessas companhias, então você permite ao empreendedor não sofrer tanto ou não dar tanta atenção. Do nosso lado, aqui como gestor, obviamente, você sempre provoca esse empreendedor para falar, olha, toma cuidado, não se acostume, você não sabe, como o Marcelo também falou, a gente não sabe quando isso vai terminar, etc. Mas eu acho que, assim, para o nosso setor de venture, eu acho que teve um marco recente também, que acho que foram cases ruins, mas acho que o grande case foi o case do WeWork. Eu acho que isso já deu uma primeira grande chacoalhada nos contos de fada que tinham ao redor do venture capital. Eu acho que isso já fez o mundo repensar essas coisas mais midiáticas sobre valuation, sobre os empreendedores que buscam apenas o valor da companhia e menos a consistência econômica, como o Marcelo falou. Eu acho que essa palavra valuation, unicórnio, estão aí as pessoas brincando com todo o zoológico agora, falando do camelo, que eu acho um animal mais acertado. Eu não sei, eu aqui na Capital uso do jegue, do jumento, que é um bicho bem brasileiro, bem nordestino, raçudo, pequeno, forte, um sobrevivente na seca. Eu acho que essa questão do valuation, eu acho que deveria sair um pouco, o unicórnio, não deveriam ser mais focos para a gente aqui. A gente foi muito refratário a essas teses, eu acho que isso tem muito pouco. Obviamente que você mostra uma certa punjança do mercado brasileiro, ativos bilionários, etc. Mas eu tenho um sinal muito negativo de ativos caros, tem um sinal ruim que vem por trás disso também. a consistência desses valuations no longo prazo, na maior parte das histórias não tem sido verdade. Então, acho que traz, pegando o gancho do Marcelo, acho que traz muito bom senso, acho que na mão do empreendedor a gente acaba olhando cada vez mais o poder de gestão, seja gestão financeira, seja gestão do capital humano. De novo, o empreender é uma função muito solitária desse cara que está lá na ponta. Ele tem um estagiário, tem um analista, pessoas tecnicamente inferiores até a um empreendedor, mas que é a única relação, agora essa relação ainda quebrada, sendo a distância, então esse cara tem um problema de gestão de capital humano, de gestão financeira, então acho que a palavra, a gestão, acho que seria a palavra que cada vez mais a gente olha, ou seja, qual é o poder de gestão em momentos de crise ou não crise, mas gestão como uma maneira um pouco mais generalista, financeira, de time, de produto, de concorrência, acho que gestão seria a palavra que eu usaria aqui. Eu tenho percebido isso também, eu como investidor anjo também não parei as minhas análises, principalmente estou realizando mais um investimento agora, fiz um logo antes dessa crise que a gente estava vendo, mas por um momento a primeira coisa que eu fiz foi olhar para dentro, cuidar da casinha, então com 16 startups ativas no portfólio, eu tive que parar tudo que não estava em andamento, e aí eu corroboro com o que os fundos brasileiros fizeram, de a gente vai honrar todos os nossos compromissos, mas espera aí, deixa a gente olhar esse tamanho aqui desse problema. E eu olhei para dentro, olhei para casa, eu acredito que vocês tenham passado por esse período também, primeiras semanas, cara, vamos cuidar do que a gente já fez investimento, porque tem muito capital já envolvido dentro dessas startups, é importante cuidar desse meu risco que já foi investido ali. Isso durou para vocês, obviamente que isso continua sendo uma preocupação agora, no meu portfólio, por exemplo, eu tenho startups de fashion tech, que foram a zero, então o segmento de moda para a gente foi horrível, em compensação, eu tenho edtechs que estavam muito bem posicionadas na entrega das suas soluções online, que explodiram e catapultaram. Essa observação para o portfólio fez com que as pessoas pensassem que agora não tem mais dinheiro no mercado. Não é que não tinha mais dinheiro no mercado, a gente simplesmente estava dando atenção para aquelas que a gente já tinha colocado capital. Da forma como eu encarei meu portfólio, foi a forma como vocês encararam? Ou eu tive mais preocupação e tive que dedicar mais tempo para dentro de casa, mas no caso de vocês, o portfólio de vocês estava antifrágil? Como é que vocês chegaram a essas primeiras semanas em que vocês falaram opa, espera aí? Deixa eu pegar o gancho, Marcelo, desculpa, depois eu te passo porque o Amor falou de moda e a gente, acho que foi um dos primeiros investidores em moda e hoje a gente tem dois ativos, um dele é Dress & Go, que faz locação de vestidos, subscription de moda, etc. E acho que ela enfrentou todo o pacote de maldade que você possa imaginar vindo dessa pandemia. A completa ausência de eventos sociais, casamentos, formaturas, tudo que a gente normalmente fornecia no Brasil inteiro. O subscription, obviamente, ninguém mais, é um produto que as pessoas usam para o dia a dia no trabalho, então também foi. E ela ainda é um ativo omnichannel, seja online e offline. Então, ela realmente passou por uma situação dessa opa, paga tudo e vamos mergulhar aqui e ver o que tem que ser feito. E aí a gente fez todo o cardápio de coisas boas que a gente podia fazer, trabalhistas ou tributárias, ou seja lá o que for, mas foi um mergulho muito profundo. E aí, a gente até voltando ao tema anterior, e aí que você vê a qualidade e a coragem dos empreendedores, de ter uma fotografia muito clara, de priorizar de o que fazer, quando fazer, qual a ação, liderar time, com muito bom senso, com os funcionários que estavam ali naquele sonho com você, etc. E num outro extremo, a gente tem a maior empresa de ventiladores pulmonares do Brasil, que chama MagnaMed, que está aí manchete, acho que em boa parte, dos jornais diariamente, que viveu num outro oposto completamente a maior demanda do que você possa ter hoje com o produto também da Covid. Então, acho que o que você fez foi certo, o problema é que você tem que manter todos os pratos girando, então não adianta você falar, não, para tudo e eu vou fazer só isso da vida, não dá, porque você tem deals sendo analisados, diligenciados, negociados, você também tem um portfólio, como você falou no seu caso, de 16 companhias que você precisa manter ali alguns pacientes na UTI vivo, outros super animados com certa cautela, mas como no caso do MagnaMed, um problema com o Ministério da Saúde jurídico, infernal. Então, acho que a nossa habilidade é você manter os pratinhos girando, ser um pouco o circo do Soler, fazendo todos os malabarismos que você precisa fazer sem correr risco de vida de nenhum desses casos. Agora, e no fundo, o pano de fundo que a gente tem aqui, acho que o meu caso e também o caso do Marcelo, a gente é responsável fiduciário por dinheiro de um investidor. Então, a gente tem um compromisso de cuidar bem daquele portfólio como responsabilidade contratual. Então, não é o investimento do Renato, acho que nem do Amur nem do Marcelo, é um investimento da casa que tem um investidor que acreditou na nossa história. Então, acho que aqui no nosso caso, a gente criou um comitê de gestão de crise que olha para todos os portfólios, para todos os ativos de portfólio de todos os fundos, comercialmente, juridicamente, dando todo o suporte possível com uma agenda de duas vezes por semana. Então, a gente teve que criar esse prato, esse prato não existia, esse prato a gente teve que criar e pôr ele para girar junto com os outros pratos que a gente tem. É, no meu caso, foi dinheiro meu mesmo, foi, o Anjo, eu como Anjo, acabo colocando o meu próprio capital, mas também lidera um pool de investimento, então, eu carrego também um pouco da responsabilidade, principalmente, para manter apaziguado esse emocional do investidor Anjo, que talvez não tenha ainda um portfólio muito grande, mas tenha ali aquelas duas ou três startups e justamente uma dessas três ou quatro foi a zero. Então, a primeira semana para mim foi calma, agora vamos conversar com empreendedores, depois a gente conseguiu um negócio de estados e o que você falou foi perfeito, cara, foi exatamente o mesmo momento que a gente passou com as startups e eu também, olha que coincidência, tenho uma startup chamada Rent Style, que é um aluguel, um subscription de high fashion, então, a gente também passou pelo mesmo problema grande. Marcelo, se de um lado a gente analisou para dentro do portfólio, para ver quais aquelas que estavam realmente performando, eu não conseguiria achar exemplo melhor do que uma empresa que faz respiradores pulmonares, acho que essa talvez tenha sido o melhor feed de todas, mas dentro dessa realidade, quais são os setores que ganharam mais força dentro desse mercado? A gente sabe, com todos os exemplos, ventiladores pulmonares, Zoom na plataforma de transmissão, EADs que estavam muito bem posicionados, mas se a gente for analisar nos arquétipos de mercado, a gente sabe que algumas tendências já estavam acontecendo, outras foram só aceleradas, mas algumas ganharam muito protagonismo. O que vocês perceberam, não obviamente com uma precisão cirúrgica, porque ninguém aqui tem todos os reportes para analisar quais todos os segmentos melhoraram, mas no âmbito geral, o que vocês enxergaram como mudanças de oportunidades a partir de agora? Eu vi o Renato falando de agro e eu falei um pouco de EAD e agora de moda, quais setores talvez recebam mais atenção agora das telas? Eu sei que vocês são agnósticos, mas o que a gente viu, Amor, e tem muita coisa hoje, embora a gente seja agnóstico, obviamente a gente vê muito tendência de mercado, é um dos fatores decisivos para o nosso processo de investimento. E principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que tem uma, de um lado é bom, a gente tem em vários setores uma regulamentação pesada, que traz, obviamente, vários benefícios para o setor, mas também às vezes engessa muitos negócios que vem nascendo. Então, o que a gente viu nesse contexto do Covid, primeiro foi, eu não vou dizer nem flexibilização, mas aceleração de várias coisas que ficavam presas no âmbito mais de discussões nas câmaras, nas casas, ou no Senado, que agora, por força maior, eles tiveram que liberar. Um exemplo não é nem só a questão de governo, mas em healthcare, muito se fala, em atendimento remoto, mas isso nem o Conselho autorizava no Brasil, o Conselho de Medicina. Era um tema super discutido, há anos isso existe lá fora, mas no Brasil nunca foi uma realidade, muito mais por essa barreira de regulamentação barra autorização do que qualquer outra coisa. O que a gente viu, isso meio que acelerou o processo das pessoas adotarem isso. Eu acho que todo mundo que tem algum tipo de tratamento crônico hoje, a recomendação é fique em casa, você não vai conseguir fazer esse tipo de tratamento indo mais no consultório, no hospital, que é justamente por conta da recomendação de ficar em casa. Outra coisa é prescrição médica, a gente viu que até então não se podia fazer prescrição digital, começou com esse papo no Congresso, existe uma lei que está parada há muito tempo e isso foi acelerado. Então, muita coisa na regulamentação vem trazer, acho que para o setor, não só a Health Tech, mas outros setores, isso que você falou, oportunidades de investimento, e aí é uma consequência de tudo isso que está mudando. Então, o que a gente tem visto aqui no Brasil, acho que, obviamente, Healthcare não é algo que começou agora, eu acho que isso lá fora já explodiu e no Brasil estava começando a ser um setor super hot para investimento e isso vai aumentar bastante agora. E aí, nisso se encaixa tudo, essas questões de não só hardware, software, ou qualquer coisa que venha a compor esse mercado. Hoje, eu acho que é um super benefício para muita gente trabalhar de casa, mas por incrível que pareça, quando você fala com pessoas, eles têm a impressão que trabalham muito mais que antes, obviamente, são mais produtivos, mas a jornada de trabalho esticou. Antes, uma jornada que já era pesada de 8, 10 horas, hoje, eu vejo pessoas trabalhando 12, 13, fazendo reunião de 8 horas da noite, 10 horas da noite. É normal, não é? Mas isso traz uma necessidade de um balanceamento de saúde mental que talvez antes não tinha. Hoje, isso vai ficar muito mais intenso do que agora. É uma oportunidade. Entretenimento é algo que a gente vê que vai mudar. Aquele mundo, a gente fala muito de turismo hoje, eventos, isso morreu, mas cinema, faz 60 dias que ninguém vai para um cinema. O que vai ser nesse mundo depois da crise? Será que realmente vai ser o novo normal? Acho que Netflix tem crescido muito porque é a opção, mas será que isso vai mudar comportamento? A gente tem olhado isso. Então, acho que muita coisa atrelada a comportamento humano vai mudar. Eu acho, obviamente, que não vai ser uma mudança, um pivô, que não vai existir mais cinema, não vai existir mais viagem, isso acho que não vai ser assim, mas a transferência de um share que antes era 100% focado em um mercado, isso vai acelerar muito. Então, a gente tem olhado, obviamente, não por conta do Covid, mas como uma mudança de tendência de comportamento. Primeiro, a gente olha com muita parcimônia porque tem esse, eu não gosto de falar a palavra benefício, mas tem esse empurrão que as empresas hoje estão tendo de conseguir vender mais, porque virou necessidade, virou pasta de dente, o que a gente chama, então, meio que a pessoa consegue vender sem ter eficiência da máquina, que é o que a gente gosta, de ter a eficiência da máquina de vendas. Então, ele vende, não está preocupado hoje se está eficiente, estou tirando o pedido, vem o pedido, isso é natural. Quando isso acabar, isso não vai ser mais assim, então a gente olha isso com muita parcimônia, se realmente essas empresas crescem por conta desse aumento gigantesco de demanda que está tendo em algumas áreas ou se ele está crescendo de forma eficiente. Então, o que a gente busca hoje é não só isso, mas quem consegue ter essa dupla, crescer de forma eficiente, maquinado, com unidades sólidas de crescimento e que estejam dentro de um mercado que provavelmente vai ter uma mudança grande de tendência após Covid, obviamente são oportunidades, isso que eu chamo, esse é um mercado que está se abrindo de grandes oportunidades que a gente não via antes do Covid. Marcelo, Renato, quer complementar? Não, eu quero, eu vou falar rapidinho, acho que você citou alguns exemplos de setores, mas acho que o resumo do que o Marcelo falou e eu concordo é, de novo, as estratégias de longo prazo setoriais, por exemplo, o GovTech, eu acho que é um caso que está muito no nosso dia a dia, a nossa ideia, estratégia, que começou em 2013, ou seja, você tem um país de um lado com problema fiscal, de outro, 200 milhões de pessoas demandando um Estado mais eficiente, isso não mudou, isso acelerou, isso ficou claro que o Brasil tem uma dificuldade de mandar 600 reais para uma conta bancária de uma pessoa física no mundo, e principalmente no Brasil, que a gente é o maior usuário das principais redes sociais do planeta, então, mostrou, escancarou uma ineficiência digital do Estado, então, a nossa tese, ela continua igual, mas, como o Marcelo falou, você acelera aqui naquele trecho, nesse choque de curto prazo, então, iniciativas regulatórias, legislativas, etc, que estavam mais flexíveis, você acaba antecipando e essa curva acaba crescendo, o agro, mesma coisa, ou seja, como é que eu vou gerir o agronegócio, sendo um banco, uma seguradora, uma indústria, à distância, num país que é continental, tecnologia, então, assim, não existe outra forma de você mandar um exército a campo nos dias de hoje, especificamente, então, você acelera o uso de tecnologia por esses grandes interlocutores ao agronegócio, então, de novo, acho que no longo prazo, não vi colegas de mercado mudando as estratégias, vi muita gente repensando alguma coisa pelo choque, a real necessidade de demanda de dinheiro, etc., e algumas coisas, como o Marcelo falou com muita correção, assim, é um momento triste, então, não dá para se falar em benefício, mas você teve um carro que andava com gasolina comum e ele anda agora com gasolina aditivada, então, alguns setores, realmente, eles tiveram uma inclinação da derivada forte da curva. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, muitos empreendedores estão passando pela primeira crise deles, eles não estavam empreendendo em 2008, eles não estavam empreendendo quando eles passaram pelas últimas crises que a gente passou no Brasil e estão agora tendo essa primeira experiência, só que, mais até do que o aprendizado desse empreendedor, na minha opinião, a gente está fazendo um teste do modelo de inovação global que a gente acredita e trabalha há vários anos, que são as startups. O que sabe-se por definição, principalmente para quem é do ecossistema, é que as startups elas são ágeis, elas se adaptam rápido, elas carregam esse DNA de validação. Dentro desse cenário em que, de crise, eu acredito que isso esteja sendo colocado à prova agora para elas, ou seja, então vocês são aqueles organismos ágeis que são mais adaptáveis do que as grandes empresas, que começam mordendo pelos lados, mas que podem crescer e se tornar grandes negócios multimilionários, bacana, só que aí vem uma crise agora e eu grandão aqui tenho caixa e você, que é o adaptável pequeno, precisa cortar dobrado aí para conseguir passar por essa. As startups estão dando conta disso e na minha opinião a gente tem visto principalmente aquelas que passaram obviamente por uma crise, mas nesse momento agora já conseguindo encontrar caminhos para voltar para a receita. A pergunta que eu gostaria de fazer, as startups ganham força na economia a partir dessa crise que a gente está passando, elas saem fortalecidas, eu sei que é muito cedo para falar, mas o modelo de inovação Lean Startup sai fortalecido ou a gente sai um pouco mordido porque muitas dessas startups acabaram sofrendo, estão tendo que demitir muitas pessoas e algumas delas obviamente não vão ter gás suficiente para passar por essa crise. Eu já vou dar minha opinião, eu acho que a gente sai fortalecido, eu acho que dentre todo o cenário negativo que a gente está tendo que enfrentar, eu acho que as startups estão sendo boas notícias e principalmente na forma como elas estão atacando os problemas. Qual a opinião de vocês? Renato, pode começar? Eu concordo com você, Amor, eu acho que a gente fez até um webinar essa semana na quarta-feira com o pessoal muito próximo à inovação corporativa, o pessoal da Inventa, Tropos, enfim, o pessoal do Sebrae conhece bem e foi muito bacana, era um papo até que é um pouco mais distante aqui da Capital, de Corporate Venture, lá no seu íntimo, tirando do íntimo do dia a dia de uma empresa e como isso vai amadurecendo e também ficou claro para todos que ali participaram, as empresas continuam demandando, acho que tomaram um choque, aquele cara que estava acostumado em berço esplêndido, um pouco desse teatro que você fez, eu sou forte, sou rico, você aí que veio tentar me convencer, está vendo como é que você está errado, etc, isso é uma besteira, isso é uma análise de curto prazo, assim que as coisas voltarem mais para a CNTP, se não for aquela mesmo startup porque deu um azar de caixa, de um momento, vai voltar, assim, é um pouco parecido com o Uber, quando chegou no Brasil, os prefeitos, não, não pode, pode, não pode, assim, tem forças da tecnologia que vaza pela mão, então, o que é para ser feito, o que é de eficiência, que é alcançável e se justifica economicamente, vai ser feito e não vai ser esse choque de curto prazo, por pior que ele seja, que vai afastar essa iniciativa, pode morrer agora, mas, meu amigo, se prepara porque ela vai voltar ali na frente, isso não vai ser suficiente para você deixar de ter essa eficiência, se tornar uma companhia, etc, então, assim, eu acho que a gente sai fortalecido sim, eu não consigo enxergar setores, de novo, eu acho que usando aqui como um caso o varejo, eu acho que ainda assim o varejo vai sair super renovado, super renovado, quem não tinha pensado em digitalização de canais, na palavrinha omnichannel, que acha que é uma besteira americana, etc, etc, eu acho que vai ter que colocar isso no seu cardápio de estratégia ontem, eu acho que vai ter que trazer essa cultura seja por aquisição de startups, seja por movimentos de inovação corporativa ontem, então, acho que foi, saímos sim fortalecidos, empreendedores, gestores de venture capital, anjos, eu acho que isso sai tudo muito fortalecido, eu acho que o que a gente vai ter que aprender é como a gente faz isso de forma profissional, sem ficar atabalhoando, sem tirar ideias ruins do papel e financiar, infelizmente acontece, a gente não acerta 100%, mas eu acho que a gente sai fortalecido, muito fortalecido, Amor. E o que eu observo agora é que essa digitalização forçada de todos os setores enxergou em muitas startups o caminho mais rápido para se digitalizar, para se adaptar, ou seja, o discurso de que a inovação nas empresas tradicionais, elas poderiam ser feitas através da contratação de startups, principalmente até do governo, eu como presidente da B Startups, por exemplo, na semana seguinte à crise que aconteceu, eles ligaram para a gente e falaram, precisamos de soluções que resolvam a crise, vocês podem ajudar a gente a fazer uma seleção com isso? E semanalmente eles estão fazendo demodeis para secretários, para ministros, para BNDES, para grandes setores do governo utilizando startups que entregam de alguma forma soluções que possam ajudar esses segmentos, esses ministérios, essas secretarias a passarem por esse problema, ou seja, está sendo meio a força essa entrada que a gente vinha quase que sendo abusado com as startups, tipo, que cara abusado, rapaz, olha o que esses caras estão fazendo, e agora parece que a demanda mudou um pouquinho, tipo assim, o que vocês têm para resolver o meu problema? Marcelo, alguma observação sobre esse ponto? Você obviamente deve ter percebido isso também em algumas startups do portfólio, né? Ah, claro, né? Acho que é isso que você colocou, né, Amore? Eu acho que para muita gente pode ser a primeira crise, né? Obviamente, acho que aquele empreendedor que conseguir passar isso com muita resiliência, porque é difícil para todo mundo, né? Eu acho que uma crise nessa magnitude, né, acaba machucando qualquer tipo de negócio, né? Então, a residência é algo super importante, né? E como principalmente consiga tirar algum valor, vai sair fortalecido disso tudo, né? O que a gente tem visto, né, e ainda bem no nosso portfólio, né? A gente tem um impacto muito mais severo de todas as empresas que a gente investe, muito menor que 10% do portfólio, né? Então, muitos deles conseguiram implantar principalmente ações já defensivas no primeiro mês, que é isso que você falou, né? Olhando um pouco de estrutura de custo, né? Acaba passando por medidas super duras de demitir pessoas, né? Enxugar custos. Acho que isso é o que mais dói, talvez, olhando o empreendedor, né? Principalmente aquele que está acostumado a crescer muito rápido e cada vez mais, né? Ele passa por um momento que ele vai fazer exatamente o que ele... O contrário do que ele tem feito até hoje, né? Putz, eu tenho que parar não só parar de contratar, estou parando de crescer e hoje eu vou ter que demitir pessoas, né? É uma decisão super dura para o empreendedor, principalmente quando ele toma a primeira vez, né? Para muitos, isso é hoje, né? É um motivo que ocasionou isso, é a crise, né? Mas isso não é só por conta da crise, né? Dentro da cela, a gente tem empresas dentro do portfólio que já passaram por momentos de redução por outras razões, né? Seja por pivô, seja por uma reestruturação. São decisões difíceis, mas que o empreendedor tem que aprender a tomar. Em algum momento, a jornada de venture capital de crescimento não tem são momentos que são bons, né? E muito pelo contrário, né? Acho que os momentos de desafio e de tomadas de decisões difíceis são muito mais frequentes do que qualquer outra coisa. É que a mídia acaba só dando esse glamour do valuation lá, do unicórnio, né? Um pouco do que o Renato falou, né? Isso é o que o mundo geral acaba conhecendo do nosso mundo, né? Do venture capital. Mas, em tese, assim, diariamente a gente tem que tomar decisões difíceis, né? E cada decisão difícil, se o empreendedor consegue sair mais maduro, né? E principalmente evoluído, é muito bom para todos os lados. Eu quero entrar um pouco mais agora no, propriamente, investimento. E eu quero aproveitar que você estava falando, Marcelo, para já te fazer uma pergunta. Eu concordo, as startups, elas já eram eficientes, né? Quando a gente imagina que para você ser escalável, você tem que crescer receita em uma proporção diferente do que você cresce, o seu custo. E elas já faziam isso porque, obviamente, a natureza tecnológica permitia isso. Mas eu tenho percebido, assim como você falou, uma preocupação maior desses empreendedores em serem ainda mais eficientes. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se eu estou sendo, se eu estou acertando ou errando nela, mas se as startups entendem que a partir de agora ainda mais é importante ter uma eficiência, até com o próprio trabalho remoto, com contratações que talvez agora não precise fazer dentro dos grandes centros, eu posso procurar esses recursos em outros lugares do país, eu acredito que tenha uma tendência por eficiência. É uma tendência por gastar menos e tentar ser um pouquinho mais não dependente desse capital, mas a gente sabe que em um determinado momento, se você quer manter um crescimento de 15, 20% ao mês, chega uma hora que organicamente ou com suas próprias pernas isso se torna difícil. Para o empreendedor que está enxergando uma oportunidade, uma audiência, muitas vezes o capital ele é fundamental para ele falar, cara, tem uma oportunidade no momento X que se eu não tiver capital eu vou perder ela e eu vou crescer mais devagar do que eu poderia crescer se eu estivesse sozinho. Junte-se a eficiência, uma necessidade menor de capital e esse cara, esse empreendedor ele vai bater na porta do investidor e vai falar oi investidor, tudo bem? Esse é o meu resultado o que eu fiz para trás esse é o meu plano para os próximos 18, 24 meses e agora eu preciso desse montante de dinheiro mas esse montante talvez diminua porque ele é um pouco mais eficiente agora. Mas eu não sei se os fundos vão diminuir o take deles em relação ao seu aporte nas startups. Falei muito, mas para resumir o seguinte dado que seremos mais eficientes do nosso lado o que a gente tem visto tá Amuri o que eu acho principalmente assim rodadas que a tela gosta de fazer seed rounds até precedes series A obviamente assim o mercado nos últimos anos deu uma valorizada nisso mas não foi algo extremamente acima do que a gente tem visto lá fora. O que machucou muito obviamente é essa questão do dólar a gente tem uma dependência muito grande hoje principalmente a venture capital durante a jornada em algum momento a nossa trilha de crescimento vai ter que se cruzar com uma trilha ou americana ou europeia que seja como alimentador desse processo de investimento e aí obviamente a barra é a barra americana você não consegue chegar lá e falar porque muita gente hoje fala estou fazendo um series A brasileiro por exemplo Pastela isso não existe o series A é um series A aqui em qualquer lugar do mundo então essa questão mais tupiniquim que às vezes aparece é bem complicada para nós então o que a gente acha principalmente rodadas seed rodadas menores eu acho que vai ter pouca volatilidade com relação a captação de dinheiro o que a gente provavelmente acha que vai acontecer em rodadas late stage que eram rodadas que obviamente o cheque era muito maior e a gente não conseguia ver o motivo para o tamanho da rodada isso tende a ficar um pouco mais difícil de acontecer a partir de hoje de novo eu acho que isso não foi a crise assim como o Renato colocou o WeWork é um caso disso colocou-se muito dinheiro ali e hoje questiona se aquilo era uma empresa tech sim ou não se aquilo realmente valia tudo isso então tem muito isso que a gente via no passado softbank que acho que investiu em quase tudo que ele poderia investir no ano passado aqui a gente já vê hoje movimentos que ele praticamente subiu no mercado a gente não vê mais ainda a atuação dele então esse mindset de curtir seu prazo eu acho que vai mudar muito mas principalmente empreendedores que ainda estejam no começo de jornada que queiram começar que nem você falou tenho aqui uma super ideia e queiram pôr isso em prática acho que de novo acho que o mercado vai estar comparador né isso pra pro próximo semestre acho que se eles tiverem uma capacidade mostrando capacidade de execução muito boa né e um plano de longo prazo muito bem feito eles não montam dificuldade de captação tá é um pouco da minha visão Renato rapidinho aqui é assim olhando pra minha torneira né ou seja quantas polegadas eu tenho nessa torneira ou seja quanto de dinheiro vai sair por minuto se esse fluxo vai aumentar ou diminuir né eu acho que eu acho que vão ter vão ter coisas que vão se balancear eu acho que eventualmente os holdings podem ficar um pouco mais mais conciso um dinheiro um pouco mais objetivo né então mas do mesmo jeito assim eu acho que depois desses períodos o buraco da peneira ele afina né então acho que quem sair daqui há três, quatro, cinco meses falando olha passei pela crise continuo consistente tô vivo etc esse cara vai pedir um prêmio de valor né e eu vou estar do outro lado assinando embaixo porque realmente o cara foi um vencedor né e é uma história super típica no Brasil né o empreendedor brasileiro é um soldado solitário numa guerra danada do dia a dia que é completamente diferente fora né de qualquer outro país fora né Estados Unidos Europa aqui é uma guerra é tudo contra não é nada a favor né então eu acho que as coisas se equilibram rodadas menores valores um pouco no mínimo iguais porque o cara é um sobrevivente vai ter um um premium price eventualmente pra essas companhias é e a outra coisa eu vejo muita oportunidade em M&A né eu acho que a gente tem a gente tem a Newey por exemplo que é uma empresa que deve estar comprando já sua décima companhia é e eu acho que que vai mais acontecer mais M&A dentro do mundo de startups né casos aí sofridos que estejam com dificuldade de caixa mas tem um bom produto vão entender que duas features não são companhias juntas elas podem se tornar uma companhia muito mais consistente e eu acho que o dinheiro vai ter que dar graxa nessas nessas histórias né então eu não sei eu acho que vai ser um pouco seis por meia dúzia assim do do tamanho da torneira que a gente vai continuar aberto aqui pra investir Perfeito até aproveitando o gancho do que o Marcelo falou talvez uma descontração aqui mas eu li outro dia um comentário de alguém falando que o SoftBank era o Mick Jagger do ecossistema de startups né porque eu lembro na Copa do Mundo que o Mick Jagger ia falar vai dar Brasil vai dar outro vai dar França aí o SoftBank piadas à parte mas com alguns investimentos que realmente foram tiros pela culatra eu vejo eu vejo da mesma forma que vocês esse cenário que a gente vive agora pra você que tá assistindo a gente empreendedor investidor entusiasta participante do nosso ecossistema a gente tá tendo um papo super bacana aqui com o Renato com o Marcelo sobre Venture Capital sobre investimento sobre o panorama desse nosso ecossistema de captação de investimento agora depois e durante o Corona uma eu queria a gente já tá indo pros momentos finais aqui da nossa apresentação mas eu não queria finalizar ela sem fazer uma grande pergunta aqui pros nossos participantes a pergunta é o seguinte e aí vocês podem obviamente depois eu vou dar espaço pra vocês finalizarem dar os seus comentários finais mas a minha pergunta é o que que vocês gostariam de ver nas startups a partir de agora o que que vocês gostariam de receber ou o que que deixaria vocês mais animados se é que mudou alguma coisa mas frente a cenário a recepção de vocês dessas startups você falasse olha pra mim seria ótimo se a partir de agora quem viu esse vídeo se todas as startups que entrassem no meu funil de decisão tivessem esse posicionamento ou essa atitude ou essa preocupação o que que vocês acham que mudou ou não mudou simplesmente nada se não mudou nada o que que vocês gostariam de enxergar mesmo assim pra quem tá lá do outro lado saber como ir construindo seu negócio pra um dia quem sabe bater a porta da Capital ou da Estela pode começar pra gente Marcelo claro eu acho que Amor mudou muito pouco tá a gente sempre a gente tem a mesma tese eu busco o mesmo tipo de perfil de startup barra empreendedor o que a gente busca hoje são empresas que primeiro estejam construindo um produto que na nossa visão seja um produto que tem que ser um must you have a gente fala você tem que virar uma pasta de dente pro cara e o que que é isso não pode ser se for um software não pode ser um software que ele entre uma vez por mês ele tem que todo dia acessar o seu sistema sua plataforma ser seu app ele tem que começar a ficar dependente você tem que criar esse engajamento isso a nível de produto e a nível de time a gente busca alguém que realmente tenha um propósito e o propósito é aquilo a gente quer obviamente investir o investimento de venture capital não é um investimento de longo prazo a gente quer ficar de 7 a 10 anos junto com o empreendedor então essa questão de casamento de propósito é uma coisa muito importante para as telas então a gente olha e procura empreendedores que gostariam utilizando tecnologia criando os produtos essenciais tem um propósito de algum dia mudar esse mundo que é o Brasil acho que aí tem como contribuir um pouco nisso e é o que a gente hoje procura quando a gente vê um pitch uma apresentação de uma startup nas telas Renato acho que pegando a gente aqui na capital dá um nome tem um primeiro ponto que a gente olha que a gente chama de ativo único ou seja esse empreendedor precisa fazer um trabalho quase que freudiano para entender realmente o que ele tem ali no DNA dele que é único isso explica barreira isso explica competição preço resultado a segunda coisa é um produto disso que eu estou falando que é Unity Economics ou seja depois eu vou ver quanto dá receita eu vou ver depois eu vou fazer um big data depois eu vou tentar monetizar essa história infantilizada tem que sair dos pitches isso não existe e acho que terceiro vai fazer parte cada vez mais das perguntas é como você passou pela crise me conta o que você fez do ponto de vista de ser um gestor financeiro de time etc acho que são esses três pontos ativo único o Unity Economics daquilo que ele está se propondo a fazer e me conta o seu case durante esse momento de crise uma coisa que eu tenho repetido para os meus empreendedores das startups para investir é muito em linha com o que você falou Renato é a crise meu camarada não é um momento para você se esconder não é um momento para você mostrar ao que você veio aqui então eu falei para os meus empreendedores mais reporte mais acompanhamento mais atitude quem você é durante a crise vai mostrar muito na sua próxima captação obviamente não só no resultado do seu negócio mas na sua atitude de enfrentar esse problema que provavelmente é um dos maiores que você vai passar então comece para contar essa história lá para trás ainda que seja para pedir ajuda ainda que ele levante a mão e peça ajuda é uma atitude dele e eu não sei vocês eu não consigo ter a mesma homogeneidade em todo o portfólio dos mesmos empreendedores então eu tenho aqueles que estão se destacando e aqueles que estão precisando de um pouco mais de aquecimento e para mim está sendo evidente cara aqueles que estão com disposição para enfrentar realmente estão tendo os melhores resultados porque a gente começa a receber os reportes e a gente começa a fazer esse panorama e eu estou usando isso agora dentro do meu próprio portfólio para provocar esses empreendedores que estão um pouco mais parados eu falei isso foi falado lá atrás alguns desempreendedores estão tendo uma atitude completamente reversa a essa pandemia estão vindo com uma porrada mais forte falando cara agora é a hora de eu ganhar distância porque está todo mundo no mesmo jogo então eu estou nesse desafio freudiano que você mencionou eu também do lado do investidor eu acho que a gente passa por isso muito a gente vê super empreendedores às vezes tocando negócios com receitas gigantes e times gigantes mas às vezes elas precisam de um divã e às vezes a gente é um pouco desse divã e o que você falou faz muito sentido eu estou muito feliz de estar tendo esse bate-papo de moderar esse painel porque eu tenho aqui duas pessoas que pensam de uma forma muito parecida comigo em um macromercado na forma como analisar o portfólio no que procurar dessas startups as nossas metáforas são até muito semelhantes então é um grande prazer para mim estar aqui com vocês e a gente está no fechamento aqui do nosso da nossa da nossa da nossa sessão aqui dentro do Startup Day e eu queria deixar a palavra com vocês para que a gente pudesse fazer umas considerações finais para todo mundo que está assistindo a gente eu já quero agradecer foi excelente obrigado por todo mundo que participou junto com a gente obrigado ao Sebrae pela oportunidade de a gente estar dando esse papo essa visão sobre o ecossistema de investimento e de inovação então Marcelo puxa o barco para a gente claro primeiro também agradecendo a Moury pela mediação Renato pela companhia principalmente o Sebrae pelo convite super feliz em estar sempre participando desses eventos eu acho que é super enriquecedor para o mercado independente de ser venture capital ou não a gente sabe que eu só tenho uma resposta quando o empreendedor precisa de dinheiro que é venture capital mas esse mercado é muito maior que isso a gente gosta bastante de participar principalmente dando boas práticas como que o mercado funciona e se isso faz sentido para o empreendedor entrar nesse mercado e obviamente falando da crise algo que é ruim para todo mundo mas é um pouco daquilo que acho que a gente explorou quem conseguir passar por tudo isso acho que vai ter um futuro super promissor para crescimento e vai ter muito sucesso lá na frente Bom Amor pegando o gancho obrigado pela sua mediação obrigado Marcelo prazer conhecer vocês ainda aqui digitalmente obrigado para o Sebrae acho que são conversas como essa que de fato trazem para a economia real o que a gente está fazendo lá na ponta eu acho que como mensagem assim é um choque triste de curto prazo super impactante para todo mundo acho que é uma frase vira um jargão isso vai passar e quem tiver ali do outro lado vai ser premiado de novo com a vida ou com a startup machucada ralada mas o Brasil é um lugar assim especialmente a gente tem essa capacidade de gerar momentos de volatilidade com uma certa frequência eu acho que esse mercado mal começou no Brasil a gente está aqui falando das casas mais antigas de vento no Brasil tem 15, 20 anos comparado com os outros mercados que tem 70, 80 anos então assim empreendedores ou quem está com a dúvida de empreender por favor empreendam é muito legal do outro lado aqui você tem um mercado super preparado cada vez mais preparado para te receber com ajuda com suporte com dinheiro também enfim eu sou super positivo com tudo que a gente está fazendo com todo esse meio ambiente de investimento em tecnologia inovação independentemente do tamanho do cheque do setor venham venham que empreender é gostoso vale a pena e se vocês quiserem saber mais informação sobre as empresas os fundos que a gente começou aqui sobre as telas as telainvest.com com dois L's então você acessa lá o site e vai conhecer um pouco mais vai ver o portfólio das telas tese de investimento e conhecer um pouco mais do trabalho que eles fazem que eu particularmente sou um grande fã um grande abraço para o Marcelo mas também para o Edson Rigonati um grande amigo de longa data se você quiser saber mais sobre a Capital kptl.com.br então acessa lá também você vai descobrir como que funciona quais são as pessoas que estão envolvidas nos projetos é muito interessante dar essa estudada principalmente você empreendedor que pensa em um dia fazer uma captação de investimento parte do seu trabalho meu camarada é você entender e fazer o dever de casa saber exatamente com quem você está falando qual a tese desse investidor o que ele procura em quem ele já investiu então não demore investidor não é um cara que vai abrir a carteira achar você bonitinho e fazer o investimento você tem que chegar realmente no momento certo e a melhor forma de você fazer isso é estudando muito duro pessoal muito obrigado time do Sebrae de comunicação estamos aqui finalizando a nossa live a nossa participação nossa gravação aqui foi muito bom eu estou muito feliz com que a gente pôde apresentar aqui teremos várias outras mediações e conteúdos nesse startup day do Sebrae eu meu nome é Amuri Pinho sou presidente da B Startups Investidor Anjo e se você quiser acompanhar também o que eu faço é lá no Instagram arroba Amuri Pinho tem sempre conteúdo que eu dou sobre a jornada desse empreendedor principalmente sobre a ótica do Investidor Anjo então se você quiser saber um pouco mais acessa lá que a gente pode bater um papo Sebrae por aqui estamos vendo muito bem nosso talk chega ao nosso final eu queria agradecer mais uma vez e muito obrigado por todos vocês participaram participem das próximas e agora a Fê vai assumir aqui o time do Sebrae assume aqui a nossa comunicação de encerramento você vai ver um vídeo da Natália Bernussa ela vai falar um pouquinho sobre esse nosso painel muito obrigado a todos e até a próxima Obrigado Amuri Obrigado Acabamos agora de finalizar o ciclo das palestras nos palcos temáticos o que isso quer dizer? que a nossa próxima programação vai ser o nosso palco principal como que você acessa essa programação? você tem que sair dessa sala que você está volta para o ambiente gamificado e lá no ambiente gamificado você acessa a parte de plenária acessando a parte de plenária você tem acesso ao nosso conteúdo e qual que é o conteúdo agora das 16 horas? a gente tem um super bate-papo com ninguém mais ninguém menos que Marta Gabriel e Gil Giardelli e para segurar essa super dupla a gente precisa de uma super mulher então aí eu convido a Leandra a Leandra é a nossa gestora de startups do Sebrae Mato Grosso do Sul vocês acompanharam aí durante o dia uma série de sotaques de tudo que é lugar do Brasil dos nossos gestores apresentando cada uma das palestras que vocês acompanharam e a Leandra mais um desses sotaques então Leandra você segura aí esse rojão agora porque os dois não são fáceis não hein e até daqui a pouquinho para você que está aí em casa até mais e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti